A insensatez Fez chorar de dor O meu amor Um amor tão delicado Ah, porque você Foi fraco assim Assim tão desalmado Ah, meu coração Quem nunca amou Não merece ser amado Vai, vai, vai Meu coração Pede só perdão E usa só sinceridade Quem semeia vento Diz a razão Cole sempre tempestade Vai, meu coração Pede perdão 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 A insensatez Que você fez Meu amor Pai Perdão Pede perdão Pede perdão Meu coração Perdão 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 Perdão